Essa estudante está fazendo o Enem pela terceira vez e agora vai tentar o curso de gestor de políticas públicas. Para ela, a ansiedade faz parte, mas garante que está preparada. Eu estou me sentindo um pouco mais preparada exatamente por esses dois anos de cursinho e por ter tido uma base no ensino médio muito boa. Mas sempre tem o nervosismo de não dar tempo de fazer redação, a gente errar uma questão ali por besteira, de não conseguir fazer os cálculos, mas eu acredito que eu estou bem preparada. Ansiedade que Clara não consegue esconder e ela está fazendo o exame oficialmente pela primeira vez. Eu estou me sentindo preparada, mas muito nervosa, muito agoniada, porque é uma prova muito extensa, uma prova muito grande. A edição de 2018 do Exame Nacional do Ensino Médio Enem recebeu mais de 6 milhões e 700 mil inscrições e mais de 81% dos participantes confirmaram presença nas provas dos dias 4 e 11 de novembro. Este é o segundo ano em que as provas são aplicadas em dois domingos diferentes. No dia 4, serão aplicadas as provas de linguagem, redação e ciências humanas, com 5 horas e meia de duração. E no segundo domingo, serão realizadas as provas de ciência da natureza e matemática, com 5 horas de duração. O Exame Nacional do Ensino Médio foi realizado pela primeira vez em 1998 e cerca de 80 milhões de estudantes já fizeram o Enem nessas duas décadas. Há uma cesta de oportunidades envolvendo o Enem. Então, para nós, é uma alegria poder comemorar 20 anos em 2018, oferecendo mais uma vez esse instrumento que democratiza o acesso ao ensino superior no Brasil. Essa é a primeira edição do Enem em que a solicitação de isenção da taxa teve que ser feita antes da inscrição. E quem estava isento e faltou teve que justificar a ausência para obter nova gratuidade. Isso para evitar desperdícios da verba pública. Para se ter uma ideia, nas últimas cinco edições do Exame, os candidatos que não compareceram aos locais das provas geraram um prejuízo de quase um milhão de reais aos cofres públicos. Para evitar prejuízos tanto para o aluno quanto para os cofres públicos, a orientação do Enem é que os estudantes fiquem atentos aos locais onde as provas serão realizadas. E é muito importante que eles acessem, verifiquem onde vão fazer a sua prova, se vão precisar viajar, se não, se conhecem o endereço, se já foram lá alguma vez e que façam esse trajeto. Testem quanto tempo ele leva para chegar no local de prova, para que não tenha nenhuma surpresa no domingo de realização. Para este professor, os alunos estão cada vez mais percebendo a importância do exame. Tem sido uma mentalidade de dar uma importância ainda maior para uma prova de nível nacional, um concurso extremamente concorrido, uma prova extremamente interessante. Precisa se preparar para o Enem, não é uma prova tão simples assim. Precisa-se de um exato, uma chance interessante e precisa-se também de uma preparação adequada. Já a estudante Daniela sabe exatamente o que deve fazer para sair bem nas provas. Fazer simulados, treinar o tempo e tentar não perder o equilíbrio emocional.